Quer apostar o que comigo que essa mulher não teve nada com o médico? Você quer apostar o que comigo? É o marido ciumento. É o marido ciumento. A mulher que é no ginecologista, ele diz, eu vou entrar também. Eu tenho que estar perto. Né? Aquele cara que... Não, vai fazer um exame completo? Aí o cara dói aqui, dói aqui que não vai subir. Doutor, daqui pra diante eu aperto e eu sou... Isso eu pergunto, né? É o cara que vive com medo de levar gaia, levar ferro, levar aço. E esse é o que? Esse é... Ah, acabou com a vida do médico. Papai, acabou com a vida do médico. Isso é um cabra safado. Acabou com a vida do médico. Agora vamos para outro caso. Mostra aí a... Olha, esse aqui é a vítima. 38 anos, pai de um adolescente de 15. Essa é a namorada do papai. 16 anos... É, 16 o garoto. Essa é a namorada do papai. Ah, só as novinha. Ui, 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 ui. As poderosas. Ui, 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 ui. É... Olha, isso é o satanás. 21 aninhos, olha. O pai, qual é a idade do pai? 38 para 21. Ela diz, olha aqui. Só no... Ah, baixadão. Peraí. 17 ou 16, mulher? A diferença de 17 anos. Eu estou lascado. É a mesma diferença que eu tenho. Laura, eu e Laura. Laura não se amostra, não. Não vai inventar isso, não. Vem cá. Vá. Vá, vá. Para ela, vá. Corra, corra ali. Vá, vá, vá. Agora, vá. Acuim. Ei, 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 ei. Foi devagar, foi devagar. Corra dali. Corra dali, vá. Vai, vai, vai. Olha. Mais concentrado. Vai, vai, vai. Dali, rapaz. Corra dali. Vai, vai. Agora, vai. Ela está se oferecendo. Vai, vai, vai de você. Eita! O menino que iria era ela. E ela querendo se livrar do cara, fez. Bora. Ué. Coitado, meu Deus do céu. Olha, olha aí. Olha aí. Ei. Desde Adão. Já tem esse registro livre de Abraão. Não é? Desde Lampião. Oi? Sim. Desde Lampião. Desde Sansão. Imagina tu, Bestão. Vamos falar de coisa boa? Vamos! A Cunha.